Falongo terra de encantos Que se chama São João É terra de boa gente É terra de boa gente O trabalho é alegria O trabalho é alegria Ainda tenho em mente Poder lá viver um dia Os jardins são verdejantes Os jardins são verdejantes Ai água torna a ponte Ai água torna a ponte Pura e cristalina Como o santo ajusta no monte O sol canaste primeiro O sol canaste primeiro Porque Falongo é alto Porque Falongo é alto Vai brilhando e aquecendo Nossa Senhora do Salto A noite nasce primeiro A noite nasce primeiro É também a mais bonita É também a mais bonita Vem muita gente de longe Venerar a Santa Rita Vem muita gente de longe Venerar a Santa Rita Vem muita gente de longe Vem muita gente de longe Venerar a Santa Rita